Gente, tá vindo um produto novo aí do Magnata que se chama Snoop Dogg Alô, Adesso Pagodão Semana que vem tem CD do Homem na rua, viu? Vou cantar uma música do Homem aqui Deixa eu ver se eu lembro Cantou uma porra pra mim hoje que é assim, ó Com maloqueiro não tem essa Maloqueiro não tem essa Tô tipo OLX Negão da favela Maloqueiro não tem essa Maloqueiro não tem essa Tô tipo OLX Aqui da favela Nós bota e desapega Nós bota e desapega Nós bota e desapega Nós bota e desapega Esse dia Snoop Dogg Nós bota e desapega Vá, 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 vá Nós bota e bota, bota, bota e desapega Nós bota e desapega Nós bota e desapega Nós bota e desapega Sou maloqueiro, não tem essa Maluqueiro, não tem essa Tô tipo OLX Aqui da favela Maluqueiro, não tem essa Maloqueiro? Não tem essa Tô tipo OLX Aqui da favela Nós bota e desapega 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 É sucesso Não para não, mudou Não bota e desapega Nós bota, bota, bota Bota, bota, bota Nós bota e desapega Nós bota e desapega Nós bota e desapega